E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai... E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga 2.0 E hoje eu tenho essas presenças ilustres aqui, a minha família linda Oi! 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 Ashley, Sophie e a mãe também joga E se vocês querem que a gente faça mais vídeos da família inteira jogando alguns jogos Comenta aqui embaixo, família! Família! Vocês querem vir família que a gente vai tá dando... Coraçãozinho! É, coraçãozinho galera! Beleza? Bora lá! Garanto que você já se inscreveu, já ativou o sininho E hoje a gente vai trazer mais um episódio de Marretão! Tá pegando fogo! E aí galera, hoje a gente vai jogar mais um Marretão em família com o uniforme da Pai Gang! E se vocês querem o seu uniforme da Pai Gang, é só entrar no grupo Pai Gang e garantir o seu lá, beleza? Bora lá então, vai começar quem será o Marretão! Vamos lá! Eita, quem será que é o Marretão? Eu tô achando que é você, hein? Acertaram! Vocês tem 15 segundos pra começar a trabalhar! Tô no avião aqui ó, vou pilotar o avião! Eu estou chegando crianças, vocês estão tentando hackear no meu aeroporto? Oi, Sofie! Vem aqui, Sofie! Papai vai pegar você! Sofie! A Sofie fugiu, a Sofie fugiu, eu não consegui pegar a Sofie! Vamos, rápido! Olha, um cafezinho! Ei, vocês tem aí um chocolate quente? Tô com vontade de cachorro... Chocolate quente? Cachorro quente! Que cachorro quente? Cachorro quente! Ele dá medo! Ele dá medo! Toma um chocolate quente aí! Pode ficar à vontade, crianças! Fiquem à vontade pegando chocolate quente! Ai, eu bati a peça no vidro! Como que você abaixa? Como que você abaixa? Como que você abaixa? Assim ó! Será que tem um cafezinho aqui? Acho que vou pegar um cafezinho! Essa vai ser a minha melhor ficarice! Ó gente, ele tá abrindo a porta! Eu estou abrindo todas as portas para encontrar as peixinhas... Continua hackeando, mãe! Eu tô pegando um café! Esse é meu momento! Peguei a Sofie! A próxima é a mãe! Ah, peguei a mãe! Peguei a mãe! Peguei! Vem cá, Ashley! A Ashley é próxima! Ashley! Eu já vou pegar a Ashley! Essa eu vim parece um sapo fora d'água! Bugou! Bugou! A Ashley tá voando! Como assim? A Ashley tá voando! A Ashley é hacker! Ai, meu Deus! E agora? Eu tô preso! Não posso mexer de nada! Que bom! Esse é o bug do papito! O bug do mareto! Ó, boy! Prometa que não vai pegar o café, tá? Prometo! Ah! Vocês estão tentando hackear! Quem que tá errando tanto assim? Ninguém! Será que eu tô aqui comigo? Não, não vai, não vai! Olha eu aqui, minhas perninhas! Não, eu não quero saber de você! Eu quero pegar ela! Você... Ah! Não quero! Galera, torçam pelo marretão! Se você tá torcido pelo marretão, comenta marretão! Ou se você tá torcendo para a família, comenta família! Ai, 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 mano! Por que você tá sofrido? Cadê você, mãe? Cadê vocês, bicho? Não tem nada... Ah, achei a Ashley empolgada na parede! Só um tênis! Ah, ah, ah! Cadê, mãe? Vai ficar presa de castigo aí! Não! Você está tentando me distrair para... Olha lá, elas querem ir embora! Cadê vocês? Cadê a mamãe? Por que vocês estão falando baixo, crianças? Já foi, já foi! Eu estou ouvindo vocês, crianças! Ah, achei a saída! Aqui é a saída! Elas não vão sair por aqui! Se esconde aqui, ó! Se esconde aqui, ó! Se vai se... Não é que eu já não vou! O Ficha precisa achar o último computador! Só falta um! Não adianta se esconder! Eu vou pegar vocês! Vamos procurar o último computador! Estão chegando! Por que vocês estão falando baixo? Não adianta! Eu vou achar todas vocês! Eu já buguei uma! Vou bugar todas! Ninguém vai ganhar esse jogo! Elas é o The Fresh, galera! Elas é o The Fresh! Está correndo muito do bagulho! Aqui, Sophie! Aqui, Sophie! Atrás de você! Me siga, me siga! Ashley! Você já era, Ashley! Me siga, me siga, Sophie! Você já era, Ashley! Eu quero focar nas crianças! Na... Sophie e na mamãe! Eu quero pegar elas! Você está bugada! Poxa, eu era tão nova! Achei o computador! Elas vão ter que passar por esse computador! Na verdade, não! Tem vários por aí ainda para elas poderem hackear! Gente, o mapa do aeroporto é muito grande! Zé, aeroporto! A gente vai viajar muito em breve! Então, segue o nosso Instagram para vocês verem para onde a gente vai viajar! E para acompanhar os spoilers do Pai Também Vlog! Nosso canal de vlogs que vai sair tudo antes lá no Instagram! Então, sigam! Arruba! Vai também joga! Meu Deus! Onde estão vocês? Meu Deus! Ai, Sophie! Não consigo achar o último computador! Eu não acho vocês! É isso que você está me deixando brabo! Eu não achei o último computador! Ai, agora! Cadê ele? Sophie, cadê você, Sophie? Está no meu bolso! Está no meu bolso! Opa! Agora sim! Agora temos pistas! Aham! É esse computador que eu estava guardando no caixão, mas vocês pegaram e saíram! Aham! Está errando tudo, é, mãe? Não! Está errando tudo, mãe? Não estou fazendo nada! Não! É o fantasma do jogo e eu acho que o gol, né? Tem o fantasma do jogo e eu acho que o gol, né? Mamãe! 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 Vou te pegar, mamãe! Foge! Não! Peguei alguém! Não! 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 Peguei a mamãe! Vai, Sophie! Vai, Sophie! Aproveita! Vem, mamãe! Vai, Sophie! Não, Sophie! Pula a golpes! Vou pegar, mamãe! Venha, mamãe! Não! Clica em espaço, mãe! Tira o espaço! Sem parar! Eu estou apertando! Você está presa, mamãe! A Sophie vai te deixar, mamãe! Ela não está presa, não! Fuja, Sophie! Fuja, Sophie! Fuja! Sobe sua vida, Sophie! Vem, mamãe! Vem aqui, mamãe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Está presa! A Sophie escapou! Não acredito nisso! Não! A Sophie escapou, galera! E a Ashley bugou! E a mamãe, capturada, ficou! É isso! Não tem o que fazer, porque a Ashley bugou! O jogo não vai ter fim! E a mãe não vai sair daqui! Não, não! Você acha que você consegue escapar, mãe? Você acha? Eu não consigo! Eu tenho certeza que você não consegue escapar! Será? Eu não acho! Eu tenho certeza! Eu vou nadar! Eu vou nadar até conseguir sair daqui! Está nadando dentro da armadilha? Deixa eu ver, vai! Tenta escapar! Não tem como! Não vai sair daí, não, mãe! Acabou para você! Acabou! Game over! E o papito é o grande campeão! A salva de palmas para mim! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Marretão! Mas você não pegou, eu vou se perder! É verdade! É verdade! Eu perdi! Eu não peguei a Sophie! E você me bugou! Espero que vocês tenham gostado! Mas eu buguei a Ashley! E eu peguei a mãe! Só a Sophie conseguiu escapar! Então, na verdade, quem é a melhor de todas é a Sophie! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ter mais! Pai também joga 2.0! E não esqueça! Querem mais vídeos da família inteira? Comenta aqui embaixo! Família! Tchau, galera! Tchau! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Vai, quem, que geral! Compartilhe com os amigos e deixe seu likezinho!